Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura aqui da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 4 de junho e eu sou o seu companheiro leitor, Ilson Pereira. Mas antes de avançarmos, gostaria de vos recomendar que se inscrevam todos aqui no canal e que abençoem de igual modo os vossos familiares e amigos com esse mesmo conteúdo, diariamente partilhando-o com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Fact que você pode encontrar o seu PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem ler a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a narrativa bíblica durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro da viagem nesta jornada. Mas antes de abrirmos e passarmos a ler a Palavra de Deus, que iremos todos levar uma oração ao nosso Deus. Oramos. Querido Deus, soberano e grandioso é o Senhor, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor nos revelará aqui hoje. Por favor, fale aos nossos corações. Garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida Revista e atualizado nos livros de 1º de Reis, capítulos 6 e 7, Salmos, capítulo 119, versos 25 a 32, Lucas, capítulo 1, versos 57 a 66, e no livro de Efésios, capítulo 2, versos 11 a 22. Podemos já começar, então, vamos lá. O 1º Livro dos Reis, capítulo 6, Salomão edifica o tempo. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados, no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa, fez janelas de fasquias fixas, superpostas contra a parede da casa, tanto do santuário como do santo dos santos. Edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa e por caracóis se subia ao segundo e deste ao terceiro. Assim, edificou a casa e arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa todas eram de 5 côvados de altura e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, Cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. O Santo dos Santos Assim edificou o Salomão a casa e arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro desde o soalho da casa até ao teto. Cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro desde o soalho até ao teto e esse interior ele constituiu em santuário a saber o Santo dos Santos. Era hoje o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colosíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa preparou o Santo dos Santos para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor. era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu-o de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos que também cobriram de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Os dois querubins. No Santo dos Santos fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois de uma à outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados e assim a do outro, pois os querubins no mais interior da casa, os querubins estavam de asas estendidas da maneira que a asa de um tocava na parede e a asa do outro tocava na outra parede e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra e cobriu de ouro os querubins. Ornamentação das paredes e das portas. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor em talhos de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o seu alho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira e a verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim, fabricou de madeira de oliveira duas folhas e lavrou nelas em talhos de querubins, de palmeiras e de flores abertas a estas como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do Santo Lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas folhas de madeira de cipreste e as duas tábuas de cada folha eram dobradiças. E as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas e as cobriu de ouro acomodado ao lavour. Também edificou o átrio interior de três ordens de pedras cortadas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano quarto, se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Ziv. E no ano um décimo, no mês de Bul, que é o oitavo, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão sete anos para edificá-la. O primeiro livro dos reis, capítulo 7, Salomão edifica palácios reais. Edificou Salomão os seus palácios, levando treze anos para os concluir. Edificou a casa do Bosque do Líbano de cem côvados de comprimento, cinquenta de largura e trinta de altura sobre quatro ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de quarenta e cinco, quinze em cada andar. As quais repousavam sobre colunas. Havia janelas em três ordens e janela oposta a janela em três fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas e janela oposta a janela em três fileiras. Depois fez o Salom das colunas de cinquenta côvados de comprimento e trinta de largura e havia um pórtico de colunas da fronte dele. Um pal daquilo também fez a sala de trono onde julgava, a saber, a sala do julgamento coberta de cedro desde o soalho até ao teto. A sua casa em que moraria vê-la no outro pátio atrás da sala do trono de obra semelhante a esta. Também para a filha do faraó que tomara por mulher fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas estas construções eram de pedras de valor cortadas à medida cerradas para o lado de dentro e para o de fora e isto desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até ao átrio maior. O fundamento era de pedras de valor pedras grandes pedras de dez côvados e pedras de oito côvados por cima delas pedras de valor cortadas segundo as medidas e cedros. Ao redor do grande átrio havia três ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do senhor e o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão mensageiros que de tiro trouxessem Irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftal e fora seu pai um homem de tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. As duas colunas do templo formou duas colunas de bronze à altura de cada uma era de 18 côvados e um fio de 12 côvados era a medida de sua circunferência. Também fez dois capiteis de fundição de bronze para pôr sobre o altar das colunas. De cinco côvados era a altura de cada um deles. Havia obra de rede de ornamentos torcidos em forma de cadeia para os capiteis que estavam sobre o alto das colunas. Sete para um capitel e sete para o outro. Fez também romãs em duas fileiras por cima de uma das obras da rede para cobrir o capitel no alto da coluna o mesmo fez com o outro capitel. Os capiteis que estavam no alto das colunas eram de obra de lírios como na sala do trono e de quatro côvados. Perto do bojo próximo à obra da rede os capiteis que estavam no alto das duas colunas tinham duzentas romãs dispostas em fileiras em redor sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo tendo levantado a coluna direita chamou-lhe Jaquim e tendo levantado a coluna esquerda chamou-lhe Boaz. No alto das colunas estava a obra de lírios e assim se acabou a obra das colunas. O mar da fundição fez também o mar da fundição redondo de dez côvados de uma borda até a outra borda e de cinco de altura e um fio de trinta côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo de sua borda em redor havia colossíntridas dez de cada côvado estavam em duas fileiras fundidas quando se fundiu o mar. assentava-se o mar sobre doze bois três olhavam para o norte três para o ocidente três para o sul e três para o oriente o mar apoiava-se sobre elas cujas partes posteriores convergiam para dentro a grossura dele era de quatro dedos e a sua borda como borda do corpo como flor de lírios comportava dois mil vatos. Outros utensílios para o templo fez também de bronze dez suportes cada uma dia quatro côvados de comprimento quatro de largura e três de altura e eram do seguinte modo tinham painéis que estavam entre molduras nos quais havia leões bois e querubins nas molduras de cima e debaixo dos leões e dos bois havia feistões pendentes tinha cada suporte quatro rodas de bronze e eixos de bronze os seus quatro pés tinham apoios debaixo da pia apoios fundidos e ao lado de cada um havia feistões a boca dos suportes estavam dentro de uma guarnição que amadia um côvado de altura a boca era redonda como a boca de um pedestal e tinha o diâmetro de um côvado e meio também nela havia entalhes e os seus painéis eram quadrados não redondos as quatro rodas estavam debaixo dos painéis e os eixos das rodas formavam uma peça com o suporte cada roda era de um côvado e meio de altura as rodas eram como as de um carro seus eixos suas cambas seus raios e seus cubos todos eram fundidos havia quatro apoios aos quatro cantos de cada suporte que com este formavam uma peça no alto de cada suporte havia um cilindro de meio cúlvado de altura também no alto de cada suporte os apoios e painéis formavam uma peça só com ele na superfície dos seus apoios e dos seus painéis gravou querubins leões e palmeiras segundo o espaço de cada um com festões ao redor deste modo fez os dez suportes todos tinham a mesma fundição o mesmo tamanho e o mesmo entalho também fez dez pias de bronze em cada uma cabiam 40 batos e cada uma era de quatro covados sobre cada um de dez suportes estavam uma pia pois cinco suportes à direita da casa e cinco à esquerda porém o mar pôs ao lado direito da casa para o lado sudeste depois fez irão os caldeirões e as pás e as bacias assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei salomão para a casa do senhor as duas colunas os dois globos dos capitais que estavam no alto das duas colunas as duas redes para cobrir os dois globos dos capitais que estavam das colunas as quatrocentos romãs para as duas redes isto é duas fileiras de romãs para cada rede para cumprirem os dois globos dos capitais que estavam no alto das colunas os dez suportes e as dez pias sobre eles o mar com os doze bois por baixo os caldeirões as pás as bacias e todos estes utensílios que fez irão para o rei salomão para a casa do senhor todos eram de bronze colido na planície do jordão o rei os fez fundir em terra barrente entre sucote e zarretã deixou salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número não se verificando pois o peso do seu bronze também fez salomão todos os utensílios do santo lugar do senhor o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam as pães da proposição os castiçais de ouro finíssimo cinco à direita e cinco à esquerda diante do santo dos santos as flores as lâmpadas e as espivitadeiras também de ouro também as taças as espivitadeiras as bacias os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo as dobradiças para as portas da casa interior para o santo dos santos e as portas do santo lugar do templo também de ouro as dádivas de davi colocadas no templo assim se acabou toda a obra que fez o rei salomão para a casa do senhor então trouxe salomão as coisas que davi seu pai havia dedicado a prata o ouro e os utensílios ele os pôs entre os tesouros da casa do senhor salmos capítulo 119 versos 25 a 32 a minha alma está apegada ao pó vivifica-me segundo a tua palavra eu te expus os meus caminhos e tu me valeste ensina-me os teus decretos faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas a minha alma de tristeza verde lágrimas fortalece-me segundo a tua palavra afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei escolhi o caminho da fidelidade decidi-me pelos teus juízos aos teus testemunhos me apego não permitas senhor seja eu envergonhado percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração o evangelho segundo lucas capítulo 1 versos 57 a 66 o nascimento de joão batista a isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho ouviram os seus vizinhos e parentes que o senhor usara da grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo sucedeu que no oitavo dia foram circuncidar Manino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias de modo nenhum respondeu sua mãe pelo contrário ele deve ser chamado João disseram lhe ninguém há na tua parentela que tenha este nome e perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse então pedindo ele uma tabuinha escreveu João é o seu nome e todos se admiraram imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava louvando a deus sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da judeia foram divulgadas estas coisas todos os que as ouviram guardavam no coração dizendo que virá a ser pois este menino e a mão do senhor estava com ele epístola de paulo aos efésios capítulo 2 versos 11 a 22 os gentios e os judeus são unidos pela cruz de cristo portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas naquele tempo estáveis sem cristo separados da comunidade de israel e estranhos às alianças da promessa não tendo esperança e sem deus no mundo mas agora em cristo jesus vós que antes estáveis longe fostes aproximados pelo sangue de cristo porque ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade aboliu na sua carne além dos mandamentos na forma de ordenanças para que os dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com deus por intermédio da cruz destruindo por ela a inimizade e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao pai em um espírito assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas com cidadãos dos santos e sois da família de deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao senhor no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação de deus no espírito aqui e assim terminamos a leitura da palavra de deus conforme era o nosso plano de leitura por hoje vamos neste momento fechar com umas palavras finais de agradecimento em oração ao nosso senhor oremos nosso deus nosso pai obrigado pela tua palavra absoluta da verdade obrigado pelas coisas que aqui nos foram acrescentadas como revelação neste dia por favor ajuda-nos com a sua aplicação em nós em nome de jesus amém muito obrigado mais uma vez por aceitar escutar e acompanhar aqui a palavra de deus por favor se gostaram se tem qualquer comentário deixa-nos o seu gosto a sua inscrição aqui no canal e ativa as notificações para poder acompanhar as próximas leituras diariamente voltamos a nos encontrar aqui amanhã o o o o Legenda Adriana Zanotto